Já o Havaí deixou escapar a chance de voltar ao G4. A ressacada foi palco para um embate de leões. O Havaí recebeu o esporte e após a vitória contra o time lá no Recife, a expectativa do torcedor Azurra estava lá em cima. Afinal, o G4 estava logo ali. A gente está confiante, né? Acho que agora que o novo treinador a gente está melhorando e acho que vai dar boa aí contra o esporte. Eu acho que é gol do Love, esqueça o resto inteiro. É gol dele e acabou. O Havaí vai ganhar. E quanto que tu acha que vai ser o placar? 2 a 0. 8 a 0. 2 a 1, Havaí. 2 a 1, Havaí. Mas a animação do torcedor havaiano não durou muito. O time do Recife entrou na partida com força. E logo nos primeiros minutos de jogo, já tirou o zero do placar. Tite Ortiz ficou com a sobra e Fabrício Domingues balançou a rede. O Havaí tentou empatar. Giovani quase fez nessa cobrança de falta que furou o bloqueio da zaga. Marcos Vinícius também tentou, mas foi para fora. No finalzinho do primeiro tempo, Love cruzou para João Paulo, que não conseguiu finalizar. O jogo é assim, é disputado. A Série B é disputada. É difícil, não é fácil. Os times voltaram do intervalo sem nenhuma mudança na escalação. O Havaí até começou melhor. Logo no comecinho, Maranhão encheu o pé lá de fora da área, mas a bola desviou. Nesse outro lance, Love tocou para Giovani, que mandou para fora. É, é como diz o ditado, quem não faz, toma. Barleta veio na velocidade e invadiu a área. César Augusto saiu do gol e o jogador do esporte finalizou. O Havaí tentou diminuir nessa cobrança de escanteio, mas a bola foi para fora. E o jogo acabou com o torcedor catarinense deixando o estádio na metade do segundo tempo. O placar ficou assim. Esporte 2, Havaí 0. Esta é a primeira derrota do técnico Wenderson Moreira com a camisa do Havaí aqui na ressacada. Com este resultado, o leão da ilha de Santa Catarina se afasta um pouco mais da parte lá de cima da tabela, do tão sonhado G4. O torcedor está muito triste, mas nós também estamos extremamente tristes. A gente quer entregar para o torcedor do Havaí sempre vitórias, mas isso não é possível no futebol. Só que tem momentos que as coisas não acontecem. Gabriela Mariotto arrebentou nessa reportagem.